Galerinha, eu tô passando no começo desse vídeo pra tá mostrando pra vocês o resultado do sorteio dos 55 mil inscritos Sim, gente, o sorteio dos 10 mil Robux Sim, pessoal, não fique triste se você não ganhou, beleza? Pois nesse mesmo vídeo eu estou fazendo um sorteio novo que vou explicar pra vocês nesse vídeo ainda Então continue acompanhando esse vídeo, beleza, gente? Bom, então eu vou mostrar o resultado do ganhador agorinha aqui pra vocês, beleza? Olhem só, esse foi o vencedor do sorteio, pessoal Sim, esse foi o vencedor do sorteio, que ganhou o sorteio, comentou em todos os vídeos E conseguiu ganhar o sorteio, gente, porque ele comentou em todos os vídeos mesmo, sem faltar nenhum Parabéns pra você, Luquinha Agora fiquem uma amostra do áudio dele, feliz pra vocês, gente, pra vocês verem que é de verdade Caramba, eu tô muito feliz, cara, muito obrigado, cara Muito obrigado mesmo E pra quem tá tentando também, cara, pessoal, não para Eu consegui, cara, eu acho que vocês também conseguem Muito obrigado pelos 10 mil Robux, meu médio, cara Não para que vocês também conseguem, muito obrigado, cara No começo desse vídeo pra avisar que eu tô sorteando 10 mil Robux, beleza? Nesse exato momento eu estou sorteando 10 mil Robux, ok? Bom, pra você ganhar esse sorteio, você precisa de estar comentando o seu nick em todos os vídeos que eu postar a partir desse, beleza, gente? Está valendo até eu chegar em 70 mil inscritos, beleza, pessoal? Ó, não pode faltar em nenhum vídeo, beleza? Todo vídeo que eu postar, o vídeo de amanhã, o vídeo de depois, o vídeo de ontem Vocês tem que passar lá e comentar, beleza, gente? Pra garantir que vocês tenham muito mais sorte e chance de ganhar, beleza, pessoal? Bom, não faltem em nenhum vídeo, pessoal E lembrando, pra vocês receberem todas as notificações dos vídeos Se inscreva e ative o sininho, que é muito importante Boa sorte a você! E aí, galerinha, tudo beleza? Eu sou o Magic e tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês E, gente, hoje eu estou aqui mais uma vez no Adopt Me Para estar trazendo pra vocês um vídeo muito divertido Sim, pessoal, eu estou trazendo pra vocês hoje um vídeo muito, muito divertido mesmo, pessoal Muito divertido mesmo Por quê, pessoal? O que eu estarei fazendo aqui hoje, pessoal? Vou estar explicando pra vocês bem rapidamente, né? Hoje eu estarei liberando pra vocês um código Para vocês estarem ganhando um grifo Mega Neon Sim, pessoal, um grifo Mega Neon Sim, pessoal, seria muito legal mesmo vocês estarem ganhando um grifo Mega Neon Vocês não acham isso? É, seria muito divertido mesmo Mas, gente, é o seguinte Antes da gente estar fazendo qualquer coisinha Queria avisar a todos vocês que eu estarei sorteando mil Robux Beleza, pessoal? Vou estar sorteando mil Robux nesse exato momento E pra vocês estarem concorrendo a esse sorteio Vocês precisam de estar assistindo esse vídeo do começo até o final Sim, vocês precisam de estar assistindo esse vídeo do começo até o final Por quê? Porque no decorrer desse vídeo eu estarei dizendo uma palavra secreta pra vocês E vocês têm que descobrir qual que é essa palavra secreta Descobrindo qual é a palavra secreta Vocês têm que comentar ela aí nos comentários Beleza, gente? Então, é isso, pessoal Bom, já estava lendo o sorteio Então, gente, não adianta vocês pularem o vídeo pro final Porque eu posso estar falando no meio, no começo Nem sei quando eu posso estar falando, pessoal Nem sei, beleza? É segredo Vocês têm que assistir o vídeo todinho, beleza? Bom Ah, verdade Outra coisa também Outra coisa também que já ia me esquecendo Vamos estar fazendo também Aquele nosso desafio de sempre De estar deixando o dedo no like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho em 5 segundos Quem conseguir completar esse desafio em 5 segundos É só comentar a palavra Eu consegui aí nos comentários Que eu vou estar dando um super coração no comentário De quem conseguiu Beleza, gente? Então, é isso, pessoal Vamos estar fazendo esse sorteio aqui, então Opa O desafio aqui, então Valendo 1 2 3 4 5 Acabou E aí, pessoal Vocês conseguiram completar esse desafio? Eu espero que vocês tenham conseguido Mas, gente Então, acho que eu vou conseguir chocar esse ovinho aqui Nesse vídeo aqui ainda, hein? Será que vai vir um pet lendário, pessoal? Eu espero que venha um pet lendário Mas, se também não vir, pessoal Eu estarei ficando feliz do mesmo Não, na verdade Eu já estou de mim aqui, não Eu estarei ficando feliz do mesmo jeito, pessoal Sabe por quê? Porque a gente vai estar colocando o código Para a gente estar ganhando O grifo Mega Neon, gente Tá noção do que é o grifo Mega Neon? É um pet muito raro Muito lendário Que quase ninguém tem É muito poucas pessoas que tem Mas eu estou liberando esse código para vocês Todos conseguirem ter Beleza, pessoal? Porque eu sou legal Ok? Tá Deixa eu estar indo agora aqui para fora Vamos tentar por cento Que a gente tem que levar o meu ovinho lá para o acampamento, né? Para ver se ele consegue chocar Eu espero que ele consiga chocar nesse vídeo, gente Seria muito legal mesmo Se eu conseguir chocar ele nesse vídeo aqui Seria muito divertido mesmo Então, eu espero que eu consiga de verdade Deixa eu estar indo lá no acampamento, então Ok? Cadê? Ele está vindo Olha ele correndo, pessoal Que bonitinho Já está ficando atleta, já Pelo menos vai ficar forte Nossa, gente Então, eu vou falar uma coisa para vocês Se vier um peste lendário Eu vou surtar Eu vou gritar Vou gritar muito alto aqui Não desse jeito Vou gritar mais alto ainda Muito alto Eu vou gritar Se vier um peste lendário Que eu vou ficar muito feliz, gente Não, não sou eu que quero dormir, não É meu ovinho que tem que dormir Vem cá Vem cá Aí Chegou Finalmente Agora você pode dormir Vai lá Durma Durma E cumpra seu acampamento, né? Que assim você já vai Estar completando duas tarefas Seria muito bom Tá, pessoal Já acabou aqui Já acabou aqui Beleza Tá quase pra chocar Agora só falta eu dar Uma Uma bebidinha pra ele Creio eu, né? Vamos ver agora se ele vai chocar Alimentar Tem alguma coisa pra poder beber? Tem limonada Beba limonada E será que ele vai chocar agora? Por favor Pet lendário Por favor Eu só peço isso Pet lendário, gente Pet lendário Pet lendário Pet lendário Pet lendário Pet lendário Pet lendário O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tás a brincar comigo, né? Tás a brincar comigo, não, né? Não, gente Eu não tô querendo isso aqui Que veio uma lontra Ah, não, gente Eu tô muito bravo Gente, veio uma lontra, gente Uma lontra, gente Uma lontra Ah, não Tá, mas tudo bem, né? Não vamos reclamar Porque é um pet, pessoal É um pet Então a gente não tem do que reclamar Bom Vou voltar explicando o porquê agora Pra vocês sobre o código, pessoal O código Ele deve ser colocado Em um local específico do mapa Certo? Ele não pode ser colocado Em qualquer local do mapa Não adianta Que ele não pode ser colocado Em qualquer local do mapa Por quê? Vou explicar o porquê Os donos do Adopt Me Os administradores, no caso Eles fazem o código Pra perfeitamente A gente colocar no local certo Pra não ficar colocando o tempo todo Sabe? Eles sempre colocam Em um local difícil também Pra gente não conseguir ir lá Todas as vezes Entendeu? Pra gente conseguir uma vez só Porque eles não querem Que a gente consiga Ficar todas as vezes Fazendo muitos códigos Muitos e muitos códigos Entenderam? Então é isso, pessoal Por isso tem que ser Um local específico Tá explicado já Ok? O que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu ver Conversar Bom dia Vendi no mercado verde Compre o que você quiser Pois irá matar sua sede E te saciar Verdade E te saciar, no caso, né? Deixa eu sair aqui No mercadinho agora Belezinha, pessoal Belezura Belezinha, belezura Tá Eu queria Ah, eu queria Tá passando lá no Lá no 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 ovo, pessoal, quero tá comprando mais um ovo, porque o que eu quero, quero chocar um pet lendário esse é meu sonho, entendeu, chocar um pet lendário porque eu nunca consegui chocar, eu só ganhei um pet lendário entendeu, com códigos, essas coisas assim mas até agora eu não consegui chocar um pet lendário, e é isso que eu tô tentando fazer chocar um pet lendário, bom vou tá pegando o único ovo que eu posso comprar no momento, que é esse daqui, né é esse aqui mesmo, comprei agora, será que a gente consegue chocar ele nesse vídeo, eu acho que nesse vídeo não dá, porque já tá muito atrasado, né pessoal, já tá muito atrasado acabei de comprar e vai demorar muitíssimo pra gente poder estar chocando esse ovo tá bom, mas deixa eu fazer o seguinte, pessoal, vou tá levando vocês agora para o local secreto e perfeito pra vocês estarem colocando o código beleza, tá levando vocês até lá vamos lá agora, olha aí só pessoal, o local fica pra trás do acampamento, entendeu, fica pra trás do acampamento devia ter ficado lá já, né, mas tudo bem, quatro sete, tá, beleza, vamos e tá indo lá, quase chegando e belezinha, vem cá, vem cá meu pet cadê meu pet, a gente vai tá, o meu ovo no caso, né a gente vai tá ganhando, pessoal, um grifo mega neon, é o que esse código libera pra gente, eu vou ter que tá trocando de pet, pegando minha abelha aqui, dá pra voar beleza, e vou ter que tá subindo aqui, ó, vocês já passam por cima, ok, passam por cima aqui, ó, ó, eu vou tentar mas eu não sei se é possível, mas eu vou tentar, deixa eu ver se consigo, deixa eu só subir mais aqui um pouquinho, tá, beleza, não é essa árvore aqui, que essa árvore aqui foi o do último código, é uma mais pra cá, ó pera lá, hum, tá, agora a gente vai tentar descer, pera lá, vou tentar, vou tentar conseguir, não sei se eu vou conseguir mesmo pessoal, tá, pera aí, deixa eu ver não, aqui não, aqui um pouquinho pra cima, e, ai, ai, ai ai, 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 gente quase, quase lá, não tá dando pra eu conseguir entrar na montanha, tá, pera lá acho que a gente não vai conseguir entrar de cara, assim, dentro da montanha, né porque o dono da Dodge falou que tinha que ser dentro da montanha, agora eu não sei se é em cima, ou se realmente é dentro mesmo, sabe, eu não sei se é dentro mesmo, mas acho que não, né, gente, não tem como se não tem como entrar, não vai ser dentro, não é só a gente ficar, encostar bem encostadinho aqui na montanha, ó bem encostadinho aqui na montanha, que a gente vai dar certo bom, tá bom, vou falar outro segredo pra vocês, que ele também falou que pode ser no topo de alguma árvore, né, no topo que ele fala, não é o topo do topo, eu vou mostrar pra vocês agora o que é o topo que ele quer dizer, é esse topo aqui, ó, olha só, olha só, esse topo aqui ó, porque, pessoal, é um local secreto entendeu, um local secreto que muita pouca gente sabe que tem esse local aqui, que a gente pode ficar aqui no meio do mapa, escondido, né pessoal, quase ninguém sabe disso, bom mas agora eu vou estar passando o código pra vocês, só vocês estarem colocando o código, vocês não podem estar com nenhum patch aqui na mão, beleza vocês tem que abrir o chat aqui, ok vocês vão digitar esse jeito que eu vou digitar aqui, ó, olha só, exclamação beleza, grifo, ok digita em grifo, grifo magneon, magneon, não é mega, mag, magneon, 5 3, 2, com opa, 5, 3 2, 6, beleza 5, 3, 2, 6, esse aqui é o código pessoal, é pra estar funcionando, você tem que dar um espaço colocar dois pontinhos e o seu nick no Roblox, beleza que o meu é Matheus Omed, então coloquei, beleza, então é assim que se coloca o código, agora pessoal, o código demora em torno de uns como que eu posso dizer, uns 15 minutinhos pra estar funcionando, beleza, todo o código é assim demora uns 15 minutinhos pra estar funcionando pro ganho, pro dono, né, no caso pro dono do Adoption ver que não é um robô que está colocando, que é um player de verdade que está jogando e colocou o código, entendeu então ela vai estar colocando aqui pra vocês, vai estar dando certo, mas gente, lembrando tem que ser muito rápido, beleza, assim que vocês já virem esse vídeo inteirinho, que nem até agora, eu já vou ter que falar a palavra secreta também, que eu tinha esquecido, a palavra secreta é a palavra secreta é abelha, a palavra secreta é abelha pronto, a palavra secreta é abelha pra poder ganhar os mil robôs, beleza agora acabou, vocês vão dar start aqui, e já tá valendo os 15 minutos pra vocês ganharem o grifo, pessoal eu espero que dê certo pra vocês e pra mim também mas gente, eu vou finalizando esse vídeo aqui, por aqui um obrigado a todos que assistiram até aqui um forte abraço, valeu, falou e tchau